Agradecer pela presença. Essa reunião, esse encontro está sendo gravado, tá? É importante que todos saibam. A gente vai iniciar fazendo uma... Vamos recapitular o que aconteceu no dia anterior, no dia de ontem, para que a gente possa abrir aí também para algumas discussões, para contribuições de vocês, enfim. Bom, iniciamos ontem com a mesa de abertura, né? Então, a gente teve as organizações atuantes com a Agenda Tica no Brasil. Bom, principalmente iniciando com a Rafaela Nicola, que é diretora executiva da Wetlands International Brasil, diretora científica da MUPAN e ponto focal TICA no Brasil, e com a Áurea, que é diretora-geral da MUPAN e oficial de políticas da Wetlands International, colocando um pouquinho o que... Quais são as iniciativas da MUPAN, junto com a Wetlands aí, nos esforços da Agenda Tica no Brasil. Lilian também, que é coordenadora do componente Modos de Vida, também se apresentou, falou um pouquinho do trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. Tivemos Carmen Miranda, que é coordenadora do consórcio TICA dos países amazônicos, contando um pouquinho do consórcio. Logo depois, ela deu a palestra, né? Exemplificando um pouquinho como é feito o trabalho do consórcio e como ele pode contribuir aí no Brasil para fortalecer a atuação dessa agenda. A fala também da Isabel Figueiredo, que é coordenadora do programa Cerrado Caatinga da ESPN, contando um pouquinho das experiências dela, deles, né? O Reinaldo Lorival, que é coordenador do programa Bem Viver pela Nature and Culture International, em parceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil. E a Kátia Fávila, que é secretária executiva da Rede Cerrado, falando um pouquinho como todas as instituições trabalham e as possibilidades de atuação de forma integrada, que é algo que já acontece e que a gente acredita que pode ser aprimorado considerando aí a agenda estratégica TICA, né? Posteriormente a isso, e complementar a isso também, a gente teve uma mesa da agenda estratégica, especificamente, onde a Lilian Pereira, ela apresentou o planejamento estratégico que consolidou a agenda estratégica TICA Brasil para os próximos anos, então apresentando aí os eixos estratégicos, né? Torteadores dessa ação, as diversas ações programadas e planejadas de acordo com o planejamento estratégico, né? Então, nesse planejamento estratégico, foram contratadas, contactadas diversas comunidades e instituições, né? Para contribuírem nesse planejamento, para contribuírem para essa agenda, e a gente também abriu aí para contribuições, observações, né? Porque a ideia, como reforçada por Lilian Pereira, é que o importante é que essa agenda seja também, e principalmente, uma agenda de construção coletiva e colaborativa, né? Então, é muito importante a gente incorporar também sugestões de quem trabalha na linha de frente, de quem vive e está dentro dessas comunidades e desses territórios de vida, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho identificado aí em todos os biomas brasileiros. Logo em seguida, a gente teve o Rubens Aquino, que é vice-presidente da BINC, da Associação de Brigadistas Indígenas da Nação Terena, contando um pouquinho da experiência dele de gestão e conservação, né? No território, que foi bem interessante também, né? De como essa ação integrada contribui também para a gestão e conservação. Posterior a isso, tivemos um momento de colheita, de... Tivemos um momento de colheita, de participação, de contribuição, né? Isso foi superimportante também. E aí, entramos no último painel do dia, de ontem, que foi o processo de reconhecimento e criação TICA, né? Então, a Carmen, como eu já disse anteriormente, falou sobre o consórcio, sobre a atuação do consórcio na América Latina, né? Então, trouxe aí vários exemplos, fotografias de como esse trabalho vem sendo feito. Foi bem interessante, acho que consegue dar um norte de como o consórcio pode trazer esse apoio ao reconhecimento no Brasil, né? E a Lilian retornou apresentando o Guia TICA, que é um dos instrumentos aí de... Que foram pensados a partir da agenda estratégica, né? A partir de uma necessidade identificada aí em questões de dúvidas. Então, foi... Foi bem proveitoso e produtivo o tema do dia 1. A gente que está... Olá, bom dia a todos e todas. Carol teve um problema com a internet, tá? Com a conexão, ela já está retornando. Boas-vindas. Carol voltou. Voltei, voltei. Manu, você pode só ampliar um pouquinho essa parte das questões para que a gente consiga ler? Isso. Perfeito. Então, na colheita, a gente identificou essas questões, né? Como você vê a lacuna para conseguir expandir e esclarecer o real sentido de buscar o reconhecimento TICA. Então, gostaria de saber qual é esse real sentido. Então, o Lilian trouxe um pouquinho dessa explicação e que também entrou um pouco nas discussões do painel 2 de reconhecimento, de registro, né? Então, o TICA, ele vem mesmo para poder esclarecer também essas questões, que é uma dúvida recorrente, né? Então, a ideia é realmente que ele seja esse instrumento de suporte. Essa questão de como as comunidades podem aderir ao consórcio, né? Então, a gente conseguiu esplanar um pouquinho mais de que ele é um instrumento também para que as instituições possam fazer adesão ao consórcio e, então, auxiliar as comunidades dentro desse processo de reconhecimento também e de fortalecimento do território, principalmente, né? Como a TICA vem proteger esses territórios, então, a gente falou bastante disso, né? De como ela é um instrumento de apoio ao fortalecimento desses territórios, de reconhecimento internacional, né? nesse sentido de como as comunidades podem utilizar isso, qual o processo para que as instituições participem do desenvolvimento da agenda. Eu acho que isso é algo que a gente pode até voltar com esse tema mais tarde no dia de hoje, lá no final, né? Dentro da dinâmica que a gente vai propor um pouco, que acho que é um pouco da ideia justamente isso, para que a gente possa entender como as instituições podem participar da agenda, como eu já falei anteriormente, dessa contribuição, dessa construção coletiva, né? A Mupan, como ponto focal institucional TICA no Brasil, está sempre aberta para receber essas contribuições, né? Para ser a instituição que traz esse direcionamento e que consegue fortalecer essas ações aí pelos biomas brasileiros. Como as outras instituições podem contribuir com isso, a gente já falou, como é feito o reconhecimento TICA, acho que a gente também já trouxe, né? No Guia TICA isso pode contribuir, é algo que já está em construção, já está elaborado, né? E vai ser encaminhado e divulgado para as instituições e comunidades, então, o que é TICA, né? Então, isso também foi amplamente discutido, como a TICA, como o TICA protege os territórios novamente, qual a função e papel do consórcio, como fazer parte do consórcio, o que é registro TICA, como aprofundar essa pauta, então, a gente consegue ver como as dúvidas, né? E os questionamentos são muito semelhantes e eu acho que é um pouco do que a gente também identificou no planejamento estratégico que foi elaborado pela MUPAM no ano passado e várias ações foram direcionadas para ajudar e esclarecer isso e auxiliar essas instituições e comunidades nesse processo. Passa para o lado, Manu, por favor, que aí a gente vai entrar um pouquinho num resumo um pouquinho dos apontamentos e dos comentários, né? Então, dando aí sequência e bastante alinhado às perguntas, então, a ideia é assim, que a gente possa, como chegar nas comunidades da melhor forma, né? Para conseguir ter esse alcance, essa é uma, um gargalo que a gente tem e que não só a MUPAM, outras instituições também vêm trabalhado para isso, para que a gente possa conseguir impactar essas comunidades de forma positiva através desse conceito TICA, buscando o fortalecimento do território, os mecanismos de retorno às comunidades, protocolos de uso e manejo como ferramentas secundárias de proteção, os bases de dados da UNEP, né? De reconhecimento e registro de comunidades, como a gente pode utilizar melhor esse tipo de informação, né? para conseguir ser mais assertivo nas ações, o guia TICA, como eu já falei bastante, né? Os passos para o reconhecimento e registro, outras ferramentas, né? As ferramentas auxiliares, foi muito citado o Tono Mapa também, que foi um instrumento, uma ferramenta identificada no planejamento estratégico elaborado pela MUPAM no ano passado, né? Como a importância de que o Tono Mapa consegue entregar para as comunidades de fato qual é o seu território ali dentro, então isso é muito interessante. A TICA é mais uma camada de proteção aos territórios, então isso é bastante importante aí, né? Rede de apoio e advoca-se para a indução, acompanhamento de políticas públicas que fortaleçam os territórios de vida, pressão das grandes empresas, mineradoras, etc., isso é algo que a gente sabe muito bem, né? A gente vê aí o que está acontecendo com o povo Yanomami também, convenção para a diversidade biológica, outras modalidades efetivas para a conservação, o manejo sustentável dos territórios, consórcio e a situação de cada país, o processo de reconhecimento e registro precisa da avaliação e entendimento de toda a comunidade, né? Isso é algo bem importante porque o objetivo, o fim de todo o esforço da agenda estratégica não é necessariamente a criação, registro e reconhecimento típica, mas principalmente o fortalecimento do território de vida, né? A consolidação da autogestão desses territórios por parte das comunidades e das lideranças comunitárias, isso é muito importante, né? De ser reforçado, aí vem logo em seguida, O fortalecimento da comunidade na internalização do conceito, que é algo que a Línea até comentou, né? Muitas comunidades no Brasil hoje já são tica por si só, né? Pelo formato em que estão organizadas e como esse conceito já está internalizado, então, é uma decisão da comunidade buscar esse reconhecimento e registro, né? É importante que isso parta das comunidades. As instituições que atuam diretamente com as comunidades podem ajudar nesse processo de registro tica, né? Muitas comunidades tradicionais e povos originários já reconhecem a tica como uma ferramenta de trabalho, então, isso é bastante importante aí que seja disseminado pelos biomas brasileiros, rede de atuação direta para denúncias e amparo aos territórios quando houver ameaças, muito interessante, inclusive uma ação aí que contribui para a agenda tica, né? Uma necessidade que vem aí junto, capacitações, fortalecer a rede tica, tirar dúvidas e ajudar as comunidades a conquistarem o registro tica, isso também é uma das ações que está prevista aí na agenda, que foi apresentada no dia anterior, tica como ferramenta de enfrentamento às ameaças do território, perfeito, a Mupan Instituições Aporte ao Processo de Autorreconhecimento e Registro, perfeito também, a defesa dos biomas brasileiros, então, foi inclusive pontuado nesse sentido de como a tica fortalecendo os territórios de vida também é esse mecanismo de defesa dos biomas, da conservação dos biomas brasileiros, retomar as conversas da pauta tica, sobre a pauta tica, da rede tica que ficaram pausadas, infelizmente, durante a pandemia, então, agora, como estamos vivendo aí mais um ano de retomada, de como é a melhor forma da gente fazer a retomada também dessas conversas, dessa pauta e dessa agenda dentro das comunidades, acho que esse é um dos grandes motes aí da iniciativa da MUPAM em realizar o planejamento estratégico para termos essa agenda estratégica e direcionada justamente para a retomada dessas conversas, né, de forma assertiva mesmo, promover uma melhor organização, diálogo, entre as comunidades em relação à pauta tica, bem em consonância com o que acabamos de dizer, para entrar no consórcio por meio de indicações anuais, né, como o Carmen bem ressaltou na sua fala, muitas comunidades tradicionais e povos originários já reconhecem a tica como ferramenta de trabalho exatamente, né, como a gente já disse, Lilian pontuou muito bem isso, bom, esse foi um pouco do resumo aí do mapa de ideias, dos questionamentos, das contribuições que a gente identificou, gostaria de saber dentre os participantes aqui, se alguém tem mais algum apontamento, mais algum questionamento, se gostaria de trazer alguma contribuição para a gente a partir do que foi dito, desse resumo que a gente passou agora do primeiro dia, acho que vai ser super importante para a gente dar início às palestras e ao trabalho, aos trabalhos agora do segundo dia, então, quem tiver levanta a mão ou pode iniciar a fala, estamos abertos, ou se quiser contribuir no chat também, não tem problema, fiquem à vontade. Carol? Oi, Daniel. Bem? Tudo bem? Seja bem. Obrigado. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, vão começar as palestras a partir de agora. Isso. Tá, não, eu só queria, bom, eu só queria falar se vocês, saber se vocês conhecem a experiência dos territórios de uso comum aqui do Amazonas, que eu acho... Pode falar, Daniel. Posso? Ah, tá bom. Pode, fica à vontade. Tá, meu nome é, bom, eu sou Daniel Veiga, eu sou procurador do estado do meio ambiente aqui do Amazonas e estou numa transição para assessorar a secretária Edel e a gente, e esse tema é um tema que a gente tem discutido muito e eu acompanho alguns anos, estudo isso também alguns anos. E aqui a gente fez uma, a gente estabeleceu uma estratégia diante dos últimos seis anos que a gente não, de total impossibilidade de criação de unidades de conservação. Então, a gente começou a partir de um grupo que existe há 12 anos aqui no Amazonas, que chama Diálogo Amazonas, que a gente discute regularização fundiária em unidades de conservação. A gente acabou estabelecendo a estratégia de pegar um pouco do modelo de regularização fundiária de unidade e levar para fora das unidades de conservação, que é através da concessão de direito real de uso coletiva. Então, a gente conseguiu um dispositivo na nossa lei de terras estadual que o texto dele é mais ou menos o seguinte, o estado do Amazonas pode fazer a concessão de direito real de uso na modalidade coletiva para povos e comunidades tradicionais que estejam ocupando imóveis de domínio do estado por prazo indeterminado. E aí, a partir dessa mudança na lei, a gente começou, a gente montou um decreto a partir da discussão com organizações da sociedade civil, movimento social, a COIAB, o CNS, participaram e fizemos um decreto regulamentando esse dispositivo e criando o que a gente chama aqui de território de uso comum. e dentro do decreto de território de uso comum, desse decreto que deve ser publicado nas próximas semanas aqui pelo governo do estado, ele tem um dispositivo, já por conta dessas discussões que a gente vinha tendo, que ele diz o seguinte, para efeito de cooperação internacional, os territórios de uso comum podem ser considerados territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais locais, TICA, ou outras medidas efetivas de conservação baseadas em área, OMEX, que foi já uma estratégia da gente linkar os territórios de uso comum com a iniciativa dos TICAS e poder incluir essa possibilidade. Então, assim, a gente já tem dois territórios de uso comum, a gente tem uma aldeia indígena que fica aqui no município de Altazes, é só uma comunidade pequena e temos uma área muito grande que é o território de uso comum do Rio Manicoré, que já são 380 mil hectares de áreas que a gente, e no decreto a gente tomou todo o cuidado com essa mesma observação que você colocou de ser só uma camada de proteção que a gente não pretende substituir a demanda por demarcação de terra indígena, como território indígena, não pretende substituir a criação de unidade de conservação, mas a gente cria uma camada de proteção que já permite que haja a execução de políticas públicas em cima desses territórios. E eu acho, assim, eu gostaria muito de ter participado ontem das discussões, porque, assim, a gente tem mecanismos no governo federal, na legislação federal, para regulamentar também esses territórios de uso comum como instrumentos que podem ser tratados como ticas a partir da lei de concessão de florestas públicas. Tem um dispositivo na lei de concessão de florestas públicas que ele está passível de uma regulamentação interna. e eu acho que essa é uma grande oportunidade de a gente estabelecer um procedimento de criação desses territórios para, de forma, de maneira mais ágil, a gente cria essa camada de proteção e aí, se as comunidades estiverem reivindicando outro instrumento como uma unidade de conservação ou um território indígena, aí seria uma outra etapa, mas aí a questão fundiária a gente já consegue estabelecer uma proteção imediata. Então, a lei de concessão de florestas públicas, a lei federal, ela permite isso, está lá no artigo sexto dela, tem o parágrafo terceiro, se não me engano, tem bem, tem um instrumento que é super, super útil. Se você, se tiver tempo ainda, eu leio ele rapidinho para vocês que ele fala o seguinte, o poder público poderá, com base em condicionantes socioambientais definidas em regulamento, regularizar posses de comunidades locais sobre as áreas por elas tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, que sejam imprescindíveis à conservação dos recursos ambientais essenciais para a reprodução física e cultural por meio de concessão de direito real de uso ou outra forma admitida em lei dispensada à licitação. Era só para dar esse panorama, eu não sei se isso já foi abordado ontem, se isso está no radar de vocês, mas eu acho que a gente pode fazer, pode trabalhar dentro do governo federal uma regulamentação desse dispositivo, que aí não precisa nem ser um decreto, uma instrução normativa entre ministérios, a gente consegue rapidamente dar um procedimento para isso, mas era só esse comentário que eu queria fazer para a gente me colocar à disposição para qualquer, para trocar ideia com vocês, se precisarem. Muito legal, Daniel, muito obrigada, eu acho que é importante a gente trazer também essa visão e essas questões legais para que estão atreladas aos territórios, ao fortalecimento dos territórios, nós queria só passar para quem está assistindo ou se a Áurea gostaria de fazer algum comentário, a Edel também, enfim, se vocês gostariam de comentar acerca do que o Daniel trouxe para a gente, acho que seria interessante. Carol, obrigada, esqueci o comentário vai na linha do doutor Daniel, mas a gente sempre gosta muito de reforçar quando eu inclusive aceitei o convite para estar aqui e gostaria muito mais de falar como o Edel do CNS, então houve uma mudança na minha fala, um pouco, mas só para o comentário é que do nosso ponto de vista a gente não perca de vista toda a construção histórica que o Brasil tem, nos instrumentos de reconhecimento a começar da Constituição de 88 quando regulamenta a questão dos territórios dos povos indígenas, a questão dos territórios dos quilombolas e para as demais comunidades, infelizmente, ainda fica nos outros, mas os outros ganham uma notoriedade do que eu chamo revolucionária para o mundo, que é ter unidade de conservação com pessoas, que são as nossas UCs, que começam lá com a ideia dos pais, dos projetos de assentamento e depois com esses UCs. Então, isso para nós é histórico e eu que acompanho a pauta há umas duas décadas desses debates, o quanto lá fora nós já estamos falando de Tica, mas não com o nome Tica, mas como o nome de reservas extrativistas, de assentamento, de territórios indígenas, de territórios quilombolas, que a gente não perca de vista esse processo histórico e esse protagonismo do Brasil enquanto América Latina desse reconhecimento, inclusive desse reconhecimento das pluridiversidades identitárias dentro dos nossos territórios. Então, a gente já vem trabalhando, a gente ganha reforço da constituição desses e dos outros na Lei 6040, quando trata da definição de povos e comunidades tradicionais, a gente ganha esse reforço e sabemos que esse é o instrumento que o doutor Daniel está vindo para esse momento que eu vou entrar depois da minha fala de trabalho que nós temos de reforço como isso, dos nossos instrumentos legais e jurídicos no Brasil e da, digamos assim, da surgência mesmo dos PCPs do Brasil de se autoafirmar, de se auto reconhecer e todas essas insurgências elas estão ligadas a essa questão da conservação, da preservação, até mesmo porque o nosso território Brasil, ele antes foi o tica porque ele é território de povos originários, ele é, eu acho que, a base maior da nossa civilização brasileira, ele é o mega tica, mas é o mega território de povos originários e tal qual a gente consegue hoje comprovar da sua importância é como agora a gente aguarda o resultado, tanto o resultado do IBGE que deverá trazer um pouco o retrato desse Brasil indígena, o retrato do Brasil quilombola e ainda com uma necessidade, né, doutor Daniel, de avançarmos com esse retrato das demais denominações que se autodeclaram. Então, nós temos hoje no Brasil, através do Conselho, que é o Conselho da CNPCT, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, reconhecimento sobre inscrição de 28 segmentos, mas o próprio CNPCT vem autoafirmando que é imensurável o número de identidades e de populações que vivem dessa forma de vivência, né, de proteção territorial, porque é a base. E esse segmento trata-o sempre da garantia da terra e a garantia da terra com o conceito territorialidade, para além da terra em si, território... O que é aquele protetorzinho de câmera? Alô? Posso falar? Então, territorialidade mesmo, como espaço de vida, de reprodução, de conservação, né? Inclusive, as criticas que a gente pouco fala, doutor Daniel, são dentro dos territórios urbanos, né? A começar por territórios quilombolas, como temos em Belo Horizonte, como temos Morro do Alemão, né? Que está cercado por ambientes urbanos e que a população está lá, né? Conservando, vivendo. E sem falar que todas as nossas periferias, quando se fala de Amazônia, principalmente, eu acho que também se estende para as demais periferias, que eles estão cheias de populações tradicionais que, de uma certa forma, constroem também os seus territórios com base nessa diáspora que vem por que traz. Se você chega numa periferia de Manaus ou de Belém, são territórios com quintais de conservação, né? De produção de alimento, de produção de plantas e ervas medicinais, dessa relação também da autonomia, que sai da autonomia porque mais da segurança alimentar com os alimentos relacionados aos seus territórios e a essa ligação. Então, um pouco esse comentário da gente, assim, resgatar muito fortemente e deixar sempre registrado porque, para nós, às vezes, é muito difícil, Carol, e vem da base de onde a gente constrói políticas públicas, né? Que começa, para nós, assim, não foi exato, mas com o Chico Mendes que, para nós, vai dar todo esse know-how de todas as lutas da história e da gente não, digamos assim, ter muito cuidado com o protagonismo que houve sempre do Brasil nesse processo e o reconhecimento desse protagonismo e, inclusive, nos utilizarmos das ferramentas, dos instrumentos jurídicos hoje já consolidados e como, da melhor forma, a gente poder utilizar para reconhecer. E aí, fazendo muita reflexão de que nós somos um país muito constituído na base da colonização dos conceitos que vêm de fora para nós e a gente ir se adaptando. Mas eu acho que o mundo tem muito a aprender com nós do que nós construímos aqui como conceitos, né? Que, para muitos, é visto como atrasado. Quando a gente lê teorias aí, territórios coletivos, o que é isso? Se acabou o seu muito tempo. No entanto, nós, no Brasil, resistimos com os povos indígenas, bebendo a nossa fonte de organização dos povos originários. a gente tem as unidades de conservação, os assentamentos agroextrativistas e todas as outras modalidades que não têm nome ainda conhecido, né? Então, assim, só uma reflexão que a gente traz nessa perspectiva desse processo histórico, porque, assim, há 15 anos eu lá fora dizendo que nós... Há um reconhecimento das populações que vivem dentro dos parques, como a linguagem conhece maior e de que essas populações não são um problema para a preservação, para a conservação, muito pelo contrário, muitos dos nossos territórios ainda existem porque houve, porque há pessoas e resistência nesses territórios. Assim, só esse comentário de reconhecimento mesmo dos nossos processos históricos que temos no Brasil, da construção do que nós chamamos conceitualmente, né? de reforma agrária ecológica, de reforma agrária coletiva, de reforma agrária diferenciada, que está relacionado a isso, a defesa do território e da territorialidade e da defesa da vida das pessoas com todo o ambiente. Muito legal, Edel, muito obrigado aí pela sua rica contribuição. Eu acho que é por aí mesmo, acho que a ideia até da participação era mais ou menos essa. Obrigada, Daniel. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui da Yara Vasco, da Isabel, também comentando a respeito disso que a gente está fazendo, mas por conta do tempo eu vi que o Daniel já respondeu ali. Eu vou passar, acho que a Áurea gostaria de dar uma palavrinha e logo na sequência eu vou chamar a dona Benedita Elias, que é remanescente quilombola, para fazer uma fala um pouco sobre a experiência dela junto à Rede Tica e dentro desse processo. Áurea, fique à vontade. Olá, novamente. Bom dia a todos e todas. As contribuições que Daniel e Edel trouxeram são fundamentais para esse processo. Quando nós fomos convidadas enquanto instituição a fazer parte do consórcio, de trazer essas discussões, nós iniciamos as articulações com instituições para que nós pudéssemos nos aproximar das agendas e fazer essa discussão, trazer essa diversidade de povos, a diversidade que nós temos no Brasil e esse momento, o momento de ontem, hoje nós estamos no quarto encontro, hoje esse é o quarto encontro, e esse momento, o momento de ontem foi muito rico e o que se aponta para hoje também. Então, assim, seguimos com a nossa programação e é importante e volto a enfatizar que estamos em um momento muito importante de retomada, de resistência e de olhar para essas diversas agendas que, por muito, tivemos dificuldades de discutir. Ok? Obrigada. Perfeito, Áurea. Então, gostaria agora de chamar a dona Benedita, que é remanescente quilombola, que eu acho que está aguardando aí já na sala para poder trazer um pouquinho das experiências dela, de atuação junto à Rede Tica, fazer um breve relato a respeito disso. Benedita, está por aí? Está sem som, dona Benedita, só ativa o som. Me ouve? Agora sim. Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Desde o primeiro encontro de Ticas, eu tenho a minha experiência como quilombolas, eu sou uma aquilombolas, porque eu não tenho uma comunidade formada legalmente, apesar dos meus parentes, todos os meus, a minha comunidade aqui de os quintinos quilombolas, de quem eu sou remanescente, mas não participo ativamente para uma série de coisas. Mas participo como ajudadora e levando essa experiência que eu tive com a Ticas, com a Mupam. Então, são leis, são coisas que você ouve, pessoas que você conhece, e que você pode agregar essas ideias. olha, eu conheço uma pessoa assim, você passa contato, é uma rede de informação, mesmo eu não sendo uma, como é que fala? Tendo assim a minha fixa, seja fixa em uma comunidade, por isso que eu sou, eu digo, eu sou meio aquilombola, mas eu aprendi muito e fico muito feliz de estar no quarto encontro, é uma caminhada longa, e estamos aqui tentando formar o nosso quilombo urbano, porque depois eu tive a informação de que o urbano pode ser sim um quilombo, eu achava que o quilombo poderia ser somente quem atuasse lá na aldeia, mas eu tive a informação de que a gente pode formar uma comunidade quilombola urbana, então eu estou me articulando para isso. E tenho levado toda a experiência com Chica, e também isso abre um leque para a gente ficar ligado em todos os movimentos climáticos, tudo que fala sobre clima, a gente fica sempre ligado e passa essa informação, então eu tenho muita observação sobre isso, a gente fica mais ligados e Chica deu essa ideia, abriu esse leque, e eu fico muito feliz por estar sempre aqui, por estar sempre junto com a Mupan, me coloca à disposição sempre do que precisar, assim, dentro da minha possibilidade, pouquinha, mas com muita vontade de participar e ser útil em alguma coisa, essa é a minha participação, a minha ideia, aqui em Pedro Gomes, eu falo diretamente daqui de Pedro Gomes, estamos concorrendo o título de cidade sustentável, então isso nos traz um reforço muito grande e brevemente a gente, quem sabe Ticas não vai estar aqui junto com a gente, junto com meu amigo prefeito Ilha Fontoura e a gente tem sempre esse cuidado, de cuidar bem da nossa cidade e implantar, assim, a ideia que Ticas trouxe. Obrigada, Dona Benedita, muito obrigado por sua contribuição, eu tenho só uma pergunta para a senhora, como está sendo o processo de criação do quilombo urbano aí em Pedro Gomes? Olha, nós estamos ainda em processo de reunião dos familiares, né? Estamos coletando dados, coletando informação, é porque as pessoas são muito dispersas, uns trabalham fazendo, outros só vêm em férias, né? Então, as ideias mais concretas estão meio dispersas, né? assim, então, a gente está nesse processo, por isso que eu ainda não, eu ainda não procurei a Lili e todo mundo aí na Mupan, porque a gente ainda está construindo, então, a gente tem que levar já tudo assim prontinho, organizado, né? Isso. Não, muito legal, a Mupan está sempre à disposição que precisar também nesse processo de mobilização e de articulação, conte conosco, viu? Muito obrigado, dona Benedita, por sua participação, a gente vai dar sequência na programação, infelizmente, a gente tinha a fala do Valcelio, que contribuiu na data de ontem já também com uma fala por conta de internet, infelizmente, ele não conseguiu participar, que é o mesmo caso da Negra Nara também, que seria outra contribuição da comunidade, então, o Luciano Regis, que é lá do Instituto Mamirauá, então, realmente, questão de internet, né? Nas comunidades, nesses eventos online, acaba sendo um problema por conta do sinal, né? O vídeo é muito pesado, então, a gente não conseguiu o contato com eles para a participação deles. De qualquer forma, a gente vai dando sequência aí na programação, até para a gente não ter muito atraso, eu vou, eu estou vendo que vocês estão aqui comentando no chat, muito legal, eu vou chamar um breve intervalo agora, de dez minutinhos, só para a gente tomar uma água, ir ao banheiro, e já retorno também com a fala daí, da Edel, né? além já da contribuição que ela deu sobre a questão das políticas públicas voltadas para os povos originários e as oportunidades, né? Para o fortalecimento da Rede Tica Brasil. Lembrando que Edel, hoje, é secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Então, logo após o intervalo, dez minutinhos, a gente já volta com a fala da Edel na mesa dois de oportunidades e fortalecimento das redes. Está jóia? Até daqui a pouquinho, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 com a dinâmica. Bom, eu vou dando início, então, às palestras, à mesa 2, de oportunidade e fortalecimento das redes. Vou chamar agora a fala da Edel Moraes, que atualmente está como secretária nacional de povos e comunidades tradicionais e desenvolvimento rural sustentável do Ministério do Meio Ambiente, para falar um pouquinho mais sobre políticas públicas voltadas para os povos originários e oportunidades para fortalecimento da Rede Tica Brasil. Logo, na sequência, a gente vai convidar a Enoque Raposo, que é coordenador do projeto de visitação turística na comunidade indígena Raposa 1, para falar um pouquinho, complementando aí as discussões do dia de hoje, da atuação em rede de parcerias para o fortalecimento da governança territorial. Bom, Dani, início, Edel, muito obrigada, né, pela fala anterior e por estar aqui presente, por conseguir estar presente, contribuir com o quarto encontro Tica. Fique à vontade, seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, de estar aqui, né, nesse momento, contribuindo e fazendo parte desse debate de construção. Acho que dou continuidade da minha fala, né, estou reforçando sobre nosso processo histórico, minha fala sempre estará sempre concluída com a PCP da secretária, no momento que você, toda, quando a Carol me convidou, ainda lá, né, novembro, eu acho. Então, estávamos aqui com uma fala organizada de uma outra perspectiva, e agora assumindo, viu, Carol, dizendo que nós estamos oficialmente, na segunda semana, como secretária, nomeada como secretária, e é um momento, assim, primeiro que de oportunidade, dizer que estar nesse espaço, sendo uma PCP, sendo uma PCP, mais, porque acho que carrego em mim as identidades das diásporas que formam o nosso Brasil, mas também carrego em mim a identidade de povos originários, do qual sou também descendente, né. Então, peço permissão por esse momento, dessa construção, para estar aqui nesse diálogo a todos os meus ancestrais e dizer que estar na secretaria é uma das oportunidades que a gente já pode apontar de reconstrução da pauta socioambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Brasil. Digo reconstrução porque a gente assume o convite aqui do presidente Lula e da ministra Marina Silva com essa perspectiva de reconstruir, né. Então, esta secretaria tem este nome hoje, mas essa secretaria com muitas das ações a ela atribuída, já iniciada anteriormente, desde outros nomes, secretaria da Amazônia, secretaria do Estrativismo, então tem todo um histórico de nomes que se passaram nesse espaço e, com oportunidade, até mesmo muito significativo, não só a Éder, PCP está na secretaria, mas a retomada do espaço da secretaria dentro do Ministério do Meio Ambiente é uma oportunidade de continuarmos essa reconstrução. Então, a nossa secretaria, ela tem, ela é composta de quatro importantes departamentos, né, que é o departamento de gestão socioambiental em pobres e comunidades tradicionais, que estará compondo também com nós aqui, essa equipe, mais uma PCP, que é a Cláudia de Pinho, que deverá estar chegando brevemente para se juntar aqui, também uma pantaneira que está vindo aí nessa missão com nós. E o outro departamento é Políticas de Gestão Ambiental Rural, que é onde a gente vai poder ter, eu acho que, eu acho que, um dos nossos principais pontos de interseção com a Rede Tica Brasil, né, de construção, como vocês já ouviram, o doutor Daniel está vindo também, compor essa equipe e traz na sua bagagem também essas experiências já vivenciadas no estado do Amazonas, que tem sido refletida e construída também com os movimentos sociais. e a outra, o outro departamento é Repitalização de Bacias Hidrográficas, acesso à água e uso múltiplo dos recursos hídricos. E também, por fim, o Departamento de Combate à Desentificação. Então, essas são as oportunidades dentro da nossa secretaria, elas se desdobram, né, como o Ministério, ele é, esse, é a nossa secretaria de aporte, de subsidiar formulações de políticas públicas, estratégias e iniciativas de gestão socioambiental dos territórios e povos e comunidades tradicionais. Então, acho que converge com tudo que foi falado nas falas de destaque desse primeiro dia aqui, né, de todas essas reflexões, também temos como objetivo promover a gestão socioambiental e territórios de povos originários, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, articular iniciativas também de fomento e desenvolvimento de alternativas socioeconômicas para os territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais e portesinas e promover ações de valorização de produtos da socioambiodiversidade. Costumamos dizer que povos e comunidades tradicionais não são, às vezes, os que estão em muitos imaginários, né, de pessoas que estão lá vivendo apenas de... Estando, não, são populações que conservam, que preservam, que produzem, que manipulam, que fazem manejo, seja dos territórios, dos maratórios, né, assim construídos os termos pelas populações das reservas marinhas, principalmente as mulheres das águas aí, tendo muito o território água como um espaço também de garantia da sustentabilidade, seja ela da garantia da sustentabilidade alimentar, mandar a vida de uma maneira toda, porque são as suas práticas culturais de manejo, de coleta, de mariscos e de pescas artesanais, né, que mantém esse equilíbrio do todo ambiente. Então, a gente ressurge nessa oportunidade, estamos num momento de reconstrução mesmo da secretaria, que no antigo governo ela foi totalmente desmobilizada, esvaziada mesmo, porque se tratava de povos e comunidades tradicionais. Então, assim, um relato muito triste de perseguição de servidores. Então, assumimos nesse momento uma pauta de reconstrução e estou chamando de reflorestamento mesmo do Ministério, né? E para as pessoas que estiveram nesse ponto em resistência, em outros espaços, é também um momento de reanimação, é um momento de, eu digo assim, de readubarmos do esperançar, do fazer, da retomada das ações e das políticas públicas. A gente assume a secretaria nesse momento, tendo entre todos os nossos objetivos, né, dos departamentos, além dele, como ações estratégicas, nós trabalharmos e ações, inovação estruturante, a gente traz de construir o processo de regularização cultural e criar instrumentos de reconhecimento das populações tradicionais fora das áreas demarcadas e das áreas demarcadas, como parques, com pessoas, né, dentro. Então, assim, como é que a gente vai aportar instrumentos e construir a partir dos instrumentos que nós já temos e daqueles que nós podemos beber na fonte, como o TICA, para que a gente possa garantir o direito dessas pessoas nesses territórios. Também como missão a gente tem aqui a visibilidade de uma maneira mais ampla dos PCTs no Brasil, considerando que a gente tem um reconhecimento e uma visibilidade hoje legítima, garantida, dos povos originários, indígenas e quilombolas, né, mas também acho que trabalhar muito essa questão da visibilidade dos demais segmentos que ainda encontram-se num processo de invisibilização. E essa invisibilização, ela se dá pelo não reconhecimento, pela não garantia territorial, que é a base da manutenção da vida dessas comunidades, desses povos e comunidades tradicionais. Então, a gente traz isso, a oportunidade para nós também, que é a construção, a reconstrução da política ambiental de forma transversal, então fazermos o resgate dessas ações mesmo, conjunta, pactuando essa reconstrução dentro da nossa secretaria, dentro das demais secretarias do Ministério e para além deste Ministério, trabalhando todas as políticas que serão possíveis transversais. Para isso, a gente tem iniciado já diálogos com outros departamentos de outros ministérios que tratam ações de efetivação das políticas públicas, né, e como nós podemos contribuir com a elaboração e com a formulação dessas políticas públicas para que elas possam, de fato, chegar nos nossos territórios, nas nossas comunidades, nos territórios dos campesinos, daqueles dos quais nós estamos aqui trabalhando. Então, temos muitas demandas, então, perspectiva nesse momento pela repressão dos últimos seis anos, mas também pelo atraso histórico de reconhecimento, né, de não chegada de políticas públicas. Estamos atravessando um momento de muita expectativa, esperado por todos os segmentos, que temos aqui o dia todo ainda, fazendo escuta, construindo e elaborando o nosso planejamento para que a gente possa ter ações efetivas, considerando que a gente assume, nesse momento, reconstruindo uma secretaria que não existia no governo anterior. E reconstruir é também trazer, é juntar as ações que haviam sido pulverizadas, mas haviam sido esvaziadas. E a gente começa com uma estratégia no combate ao desmatamento dentro do Ministério e como política já também de contraponto à discussão e à reconstrução do programa Bolsa Verde, que visa trabalhar ações e projetos integrados para chegar na comunidade. E não apenas ser transferência de renda, mas ser, de fato, um dos instrumentos que vai agregar a questão da assistência técnica, a questão do acesso à água, seja ela para o consumo, seja ela para a produção, e essa visibilidade desses segmentos aí também recompondo o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais dentro desta secretaria. Então, vamos estar aqui nesse apoio e fortalecimento do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e sempre refletindo em todas as ações e políticas que haviam sido iniciadas, que estavam em construção, como o Conarex, como o Conatec, Estrativista. Então, nós estamos passando pelo momento de revisitação dessas ações e reconstrução delas para essa retomada nesse momento. Então, são essas oportunidades que a gente deixa aqui a Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais de portas abertas para continuarmos o diálogo com a rede Tica do Brasil, com você, Carol, já teve o meu contato, meu WhatsApp, e nós vamos estar nessa linha de frente de construção, de apoio, de elaboração desse instrumento que garanta e que reconheça esse segmento que vem reivindicando e que estão sob forte ameaça, como os povos retireiros da Araguaia, que é um segmento pequeno aí que tem reivindicado historicamente o reconhecimento do seu território, a demarcação do seu território, e as demais populações que demandam, que muitas delas nós ainda nem conhecemos o nome, mas reconhecemos desde já que elas existem e é por eles que nós vamos estar aqui também trabalhando. Muito obrigada. Perfeito, Edel, muito obrigada. Eu tenho algumas perguntas aqui, alguns apontamentos feitos no chat, mas por conta do tempo também seria legal que essa ideia continuasse sendo trocada no chat, da participação do governo federal em relação a essas questões transversais também, que envolvem os territórios de vida e os povos originários, mas muito obrigada pela sua fala e pela disposição. Bom saber dessa retomada da secretaria, desse trabalho do governo federal, eu acho que é isso, sem dúvida nenhuma é uma oportunidade. Eu queria fazer dois comentários. Um, eu queria pedir desculpa logo no começo da minha fala, que eu fui fazendo a retomada do dia anterior, que ao me referir à BINC, eu queria só reforçar que é a Associação de Brigadistas Indígenas da Nação Caduel. Eu me referi à Nação Terena, mas é a Nação Caduel. Queria pedir desculpas aí pela falha. O segundo pedido, queria só que todo mundo pudesse abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto do evento, para a gente poder divulgar nas nossas redes sociais rapidamente, aproveitando que está todo mundo aqui. Se pudesse abrir aí as câmeras, que o Bruno vai tirar uma fotozinha. Por favor, Bruno, me avise quando estiver ok. Prontinho. Prontinho. Show, obrigada, Bruno. Perfeito. Eu vi que a Jaqueline está com a mão levantada, gostaria de fazer alguma contribuição, mas por conta do tempo, a gente vai ter um tempinho posterior à nossa mesa, para que a gente possa trazer essas contribuições também. Qualquer coisa pode deixar no chat, que a gente retome essa questão posteriormente. dando sequência a essa mesa, eu gostaria de convidar a Enoque Raposo, que é coordenador do projeto de visitação turística da comunidade indígena Raposa I, para falar um pouquinho da atuação em rede para parcerias, para o fortalecimento da governança territorial. Oi, Enoque, está por aí? Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia a todos. Na minha língua, Estou dizendo que muito obrigado aí, né, pela oportunidade. Vivo aqui na comunidade indígena Raposa I, aqui na terra indígena Raposa, Serra do Sol, na fronteira com o Brasil e... Guiana e Venezuela, né? Então, muito obrigado por participar, dessa oportunidade de participar desse encontro. Bom, a minha fala é sobre os nossos projetos, né? E depois que a Raposa, Serra do Sol, a terra indígena Raposa, Serra do Sol foi homologada, nós, indígenas dessa região, nós pensamos como fazer a gestão desse território ancestral, né? Então, pensamos, então, num projeto que pudesse dar essa sustentabilidade para a comunidade. Pensamos, então, no etno-turismo. Então, foi uma grande... É um histórico, né? Muito grande, diminuta, até conseguirmos, esse ano, dia 12 de janeiro, ter o nosso projeto, o nosso plano de visitação turística, aprovado pela Tunai, né? Como a primeira comunidade indígena aqui no estado de Roraima ter um plano de visitação turística. à luz da Instrução Normativa, de número 03, barra 2015, da Tunai, que estabelece as regras e diretrizes para que cada comunidade interessada em trabalhar com a prática do etno-turismo e ecoturismo, desenvolvesse, então, esse projeto, esse plano, como essa comunidade quer trabalhar com o turismo. E nossos olhares, né, para o... Sempre para o sustentável, que poderia estar fazendo parte, né, das nossas atividades dentro da nossa comunidade, foi o turismo, pelo potencial turístico que nós temos, né? Pelas paisagens, pelas vivências da cultura, porque o etno-turismo é uma atividade onde o visitante, ele faz a imersão na cultura do indígena, né? Vai provar da comida do indígena, vai provar da morida, que é a nossa comida tradicional, das nossas bebidas tradicionais. Então, isso faz e fez com que nós pensamos, né, num trabalho voltado para que as pessoas conheçam ainda mais de perto a nossa cultura, as nossas histórias e a nossa cosmovisão, né? Como olhamos a natureza e como podemos fazer esse trabalho sem agredir o meio ambiente, né? sem agredir a nossa cultura. Foi um trabalho imenso, né? Junto com a comunidade. Estou na frente desse trabalho, estamos recebendo os turistas, né, de várias partes do Brasil e várias partes do mundo também, né? Nós vivemos ali na região de fronteira, onde falamos outras línguas também, né? A língua nossa, a língua materna, falamos inglês, espanhol, outras línguas das etnias, porque o estado de Roraima aqui somos mais de 79 mil indígenas hoje, né? E a maior delas é da minha etnia, que é a Macuxi. Então, nós pensamos nessa forma de como trabalhar a sustentabilidade. eu fui convidado, né, pela... pela língua que esteve junto no trabalho, junto com um grupo de mulheres artesãs, paneleiras, do estado do Mato Grosso do Sul, né? Taduel e Terena. Terena, 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 Terena. O eco... Desculpa. Tudo isso foi... é uma forma de a gente construir, né? Construir uma forma de trabalho coletivo e que o Brasil precisa conhecer, né? Os brasileiros, né? Que somos nós, indígenas, a nossa forma de viver, a nossa riqueza cultural, as nossas histórias, né? Então, fizemos esse trabalho dentro da comunidade, com o primeiro encontro ancestral, lá na minha comunidade, na Raposa, né? A gente chama de comunidade, em outros lugares e aldeia, onde esteve uma repercussão muito grande, né? Um trabalho de parceria é muito importante, né? A Black Land International, a CDI, a IEB, IEB, já junto com o Conselho Indígena de Roraima, uma grande organização indígena que temos aqui, para fortalecer esses laços, né? Dessas construções que nós, indígenas, temos pela frente, né? De lutas, de desafios, da forma de como fazer a gestão do território, né? Porque nós somos taxados, muitas vezes, né? De preguiçosas. Os indígenas são preguiçosos, têm muita terra para plantar, não plantam soja, não plantam arroz, não plantam arroz. Então, nós, através do turismo, nós damos uma aula para essas pessoas, né? A forma como... Por que que nós nós respeitamos a natureza? Que ela vivemos, sobrevivemos. E nós temos que encontrar essa forma harmoniosa, né? De viver com a natureza, né? E nós, indígenas, já temos isso para poder compartilhar esses conhecimentos dessas vivências dos nossos territórios, né? que são territórios sagrados para nós, né? Tudo para nós a natureza é sagrada, a cachoeira, os lagos, os rios, né? A floresta, as montanhas, né? Tudo para nós indígenas é sagrado. Então, a gente tem que encontrar essa forma harmoniosa de viver e ensinar as pessoas também a viver esse respeito, né? Pela natureza, pelas pessoas, pela cultura, né? E nós temos enfrentado isso e nós temos hoje como um dos pontos, né? Que onde nós ensinamos as pessoas que é o turismo, né? O turismo educa as pessoas. Isso que nós estamos aprendendo. Então, nós temos compartilhado também essa experiência com outros povos de Mato Grosso em setembro do ano passado com o povo Terena ali do município de Iranda e estivemos nessa levando esses conhecimentos. Querem trabalhar com o turismo e o potencial está abrindo o eco umas falas e eu acho que os microfones estão ligados. Então, praticamente é isso, né? Essa é a minha experiência. Eu, ouvindo a fala dos senhores, das senhoras, né? Participante dessas mesas, o ensino, né? Que eu estou aprendendo muito aqui com vocês e assim, estamos aqui também para compartilhar os nossos conhecimentos, né? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez por participar dessa mesa, né? E assim termino por aqui a minha fala. Carol, queria pedir pedir um minutinho. Queria pedir permissão para me retirar porque eu havia uma programação enorme e a gente está aí imagina com as nossas agendas sobrepostas e já trazer para uma outra e peço desculpa que tem que sair, mas a gente fica à disposição aqui para continuar o diálogo. Como eu falei, essa é uma agenda que vamos ficar construindo e discutindo aqui dentro da secretaria e no exercício de trabalharmos de forma transversal. Então, nós já iniciamos desde ontem nessa perspectiva o diálogo com o MDA e com o ICMBio, que foi o nosso ponto de partida desse diálogo, e aí estamos avançando daqui a pouco para demais ministérios e departamentos reconstruindo. Em breve, o conselho da CNPCT estará republicado aqui dentro da nossa secretaria e juntando todos os diretores do departamento para assim fortalecermos e iniciarmos as nossas ações efetivamente. Então, muito obrigada e peço permissão para sair. Gratidão, Édel, pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada, Enoque Raposo, também, por sua fala. É muito bacana poder entender um pouquinho no como vem sendo esse trabalho de etnoturismo desenvolvido na comunidade Raposo 1. É um trabalho bem interessante. Já tive a oportunidade de ver outras palestras em que você detalha esse trabalho. Então, é super rico também esse debate e essa contribuição. apesar da Édel ter saído, eu queria abrir para perguntas, para contribuições. Eu vi que agora, assim, vocês estavam comentando bastante no chat aqui. Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma contribuição sobre a fala da Édel, a fala do Enoque Raposo, alguma dúvida. se você quer colocar a dúvida aqui na conferência que estava no chat, fiquem à vontade. Pode falar, Jaqueline. Está sem som. Conseguem me ouvir? Agora sim. Não, só fiquei com a dúvida ali porque a Édel mencionou algumas pastas dentro da secretaria e eu não conseguia anotar a pasta que a Claudinha ficou. Alguém lembra? Só para mim poder anotar aqui. Vocês não lembram, né? Gestão socioambiental e povos e comunidades tradicionais foi o que eu anotei. Era só isso. Obrigada. Lilia, você gostaria de fazer alguma contribuição, algum comentário sobre o seu vídeo? Lilia, está por aí? não, Não, não. não. Não, não. Foi. Bom, sim, eu quero responder algumas das questões que apareceram. Eu acho que a Isabel fez uma pergunta, fez um questionamento sobre a participação de órgãos públicos dentro da rede. Eu estava até conversando com o Carmen. Bom, vou tentar responder aqui, tá? Bel, qualquer coisa, se está alguma dúvida, a gente pode conversar. no estatuto do consórcio não aparece essa possibilidade de ser membro um departamento ou um órgão específico do governo. Então, hoje, não é possível. O que acontece? É possível fazer por meio de parceria. Vamos supor, se tem o governo ou algum órgão quer fazer uma parceria dentro do consórcio e ajudar com alguma coisa, sim, aí, por meio dessa parceria pode, a Carmen até falou que existe um exemplo nas Filipinas que o governo entrou como parceiro do consórcio para auxiliar em alguns trâmites em relação a comunidades e houve esse apoio mútuo. Então, existe a possibilidade desse, por meio desse, dessa interação acontecer. no caso, a pessoa, uma pessoa pode ser designada para o consórcio, por exemplo, mas não carregando a secretaria onde se encontra, não como órgão. Então, a pessoa, ela pode ser designada como membro, pode ser convidada como membro no horário do consórcio e estar presente, além disso, vamos supor, acho que a própria Iara, por exemplo, ela faz parte de um determinado setor, ela está dentro do consórcio como membro honorário e pode contribuir com várias questões. Bom, acho que é isso. Então, tem esse exemplo das Filipinas, né? E aí, uma das coisas que a Carmen colocou foi porque mudam essas secretarias, mudam esses órgãos públicos, mudam em diversas vezes, então, é uma forma também de não ficar amarrado em algumas questões, né? Acho que por problemas políticos mesmo, não ter nenhum problema, nenhum viés, assim, de retorno que tem que dar para esse órgão, para esse governo, apoio, enfim, a partir do momento que não conversam a mesma língua, tá? Espero ter respondido. Ficou meio confuso, porque para a gente também, a gente foi buscar, foi ver certinho para dar uma resposta. é isso. Perfeito, Lilian, muito obrigada. Acho que Brodio gostaria de fazer uma contribuição, uma pergunta, pode ficar à vontade. Marcelo, Marcelo Brodio. Marcelo. Eu gostaria de dar uma resposta à Isabel com relação a esta questão da participação do governo no consórcio ONU-TICA. A FAO, desde 2002, criou um sistema de reconhecimento internacional de sistemas agrícolas tradicionais que pode guardar ou não alguma similaridade com este autoreconhecimento ONU-TICA. E no programa SIPAM, GIA, que é o reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais, em cada país a governança assumiu formas diferentes. E aqui no Brasil se formou esta institucionalidade dentro do Ministério da Agricultura, agora migrou para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. E, por enquanto, temos no Brasil só um sistema agrícola tradicional que foi reconhecido pela FAO, que é o das apanhadoras de sempre vivas na Serra do Espinaço Meridional em Minas Gerais. E este processo que levou ao reconhecimento foi totalmente decidido, controlado e gerenciado pelas comunidades e suas organizações próprias e de parceiros. No entanto, dependendo do ambiente político, este processo chamou na parceria entidades públicas locais, principalmente municípios, prefeituras e também secretarias ou entidades do Estado de Minas Gerais. E agora, o que acontece? Neste processo e nesta proposta, está previsto um plano de conservação dinâmica do sistema e um comitê gestor deste plano. E o movimento decidiu, por enquanto, convidar um representante da governança do Gias no Ministério agora desse movimento agrário para compor este comitê gestor. Este pode ser talvez uma modalidade que poderia ser contemplada caso a caso também nos ICAS e no consórcio do Gias. É isso. Obrigado. Isabel, você gostaria de fazer algum comentário? Obrigada, Carol. Estou achando a conversa super interessante e fiz essa pergunta porque me perguntaram isso e eu não sabia responder. mas eu acho que mais do que os governos fazerem parte do consórcio que eu entendo também que é um consórcio mais dos sujeitos do que do governo, a gente precisa pressionar para que o governo faça seu próprio consórcio para trabalhar para endereçar essas questões levantadas pelo consórcio TICAS e pelas outras articulações CNPCT e etc. Então, acho que a gente tem agora um momento político muito favorável para a gente fortalecer e forçar que a gente tenha diversos órgãos atuando de forma integrada e articulada para podermos daqui a quatro anos olhar para trás e, poxa, temos aí uma porcentagem de territórios que estavam ameaçados e com total insegurança com o Diário e que agora a gente tem mais segurança. Então, acho que nós enquanto sociedade civil e pessoas que trabalham no governo que estão aqui mas que têm essa visão mais alinhada com as comunidades que a gente possa também pensar numa agenda de pressionar e a gente tem a Edel lá dentro que é a maior aliada que a gente poderia imaginar e a Claudinha então a gente pensar uma agenda mesmo de incidência política para ver se força um GT uma força-tarefa governamental para que Palmares converse com o FUNAI que converse com o INCRA que converse com o MDA que converse com... Enfim, né? Então, é isso, gente. Obrigada aí pela oportunidade, Carol. Perfeito, Isabel. É interessante porque também entra em consonância com um dos eixos da agenda estratégica, né? Que é de acompanhamento de políticas públicas então, acho que já fica também aí uma contribuição para que outras ações sejam criadas ali dentro daquele eixo para que a gente possa trabalhar de forma integrada sem dúvida aproveitando a oportunidade que a gente tem e muito favorável, né? com a Edel à frente dessa secretaria. Enfim, acho que é um momento favorável para a gente realmente fazer esse acompanhamento e direcionar ações voltadas aí à indução de políticas públicas voltadas para o fortalecimento territorial, né? demarcação territorial que é muito importante também. Enfim, legal. Isabel, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui para o Enoque. Enoque, é da Isabel Pires, do IPAM. Enoque, quais foram os principais desafios no desenvolvimento da gestão territorial em Raposa da Serra do Sol? Bom, foram vários desafios, né? Para a gente fazer essa gestão de território depois que a Raposa da Serra do Sol foi demarcada e homologada. Como pensar nós, indígenas, como pensar nessa gestão do nosso território? Foram desafios, né? Primeiramente, era encontrar parceiros, parceiros sérios, né? Para ajudar a implementar os projetos para a nossa região, para as nossas regiões, né? E com um bom diálogo que temos, encontramos, né? Várias instituições parceiras que poderiam estar ouvindo, né? Nos ouvindo e aí pensar num trabalho coletivo com essas parcerias. Isso é muito importante, né? porque não dá para trabalhar só. Você pensa em elaborar algum projeto, você pensa em algum projeto para a sua comunidade, você tem que ir atrás de parceiros, parceiros que capacite, né? Porque nós não temos estudos voltados, né? Para vários cursos que tem por aí, então nós temos que ter capacitação para poder fazer esses trabalhos, né? para que nós pudéssemos andar com nossas próprias pernas, né? Então, o SEBRAE foi um dos parceiros nossos e ainda está sendo esse parceiro hoje dentro da nossa comunidade. Estamos aí implementando outro projeto que é a IG, a Indicação das Panelas de Barro, a Indicação Geográfica das Panelas de Barro da Raposa. e possivelmente nós já teremos ainda esse ano a primeira comunidade indígena no Brasil que vai ter uma IG, né? as nossas panelas de barro, mas foram esses desafios, né? Como trabalhar o nosso território. O turismo foi um caminho que nós encontramos para encontrar esses parceiros, né? o nosso projeto para a elaboração do plano de visitação turística foram mais de dez parceiros, né? O Ministério Público Federal, né? A própria FURAI, SEBRAE, a DIFIS, né? As Universidades Federal de Roraima, o Instituto Federal, Universidade Estadual, Universidade do Estado do Amazonas, olha só, vir lá de Manaus, vindo para nossa comunidade ajudar na elaboração dos nossos trabalhos. Então, esse desafio nós vencemos, nós conseguimos, né? Hoje nós temos um bom diálogo com esses parceiros. Nós podemos fazer os nossos trabalhos já em parceria com essas instituições. Isso foi um dos desafios, né? Para a gente hoje poder colocar e implementar os projetos dentro dos nossos territórios. Muito legal, Enoque. A Yara até comentou aqui. É isso aí, Enoque, a união é que faz a força capaz de enfrentar os desafios dessa agenda, articulação e integração. Muito legal, acho que é por aí mesmo. Pode falar. Só um termo, desculpa, hoje nós temos aqui esse projeto aprovado. Nós começamos em 2017 a elaborar o plano de visitação turística. Esse ano foi aprovado, foi dada essa anuência, assinada essa carta de anuência pela nova gestão da FUNAI da FUNAI, da FUNAI Nacional, que é daqui, a doutora Joênia, que foi deputada federal. E hoje a FUNAI, eu digo sempre que nós temos que tomar esses espaços hoje, nós temos qualificação para isso. Estamos estudando, estamos acompanhando, buscando esses conhecimentos para hoje estar administrando, gerenciando, trabalhando como professores universitários, indígenas. Então, são vários desafios hoje. Então, nós colocamos hoje, eu sempre digo para onde eu passo que nós indígenas não somos capazes. Já sofri preconceito dentro da universidade, dentro do curso por ser indígena, mas hoje eu venci tudo isso e esses desafios de sair da comunidade, de ir para a cidade, estudar numa universidade, de ir para fora do Brasil, estudar. Eu fiz minha especialização em gestão de turismo fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas esses são os outros desafios que nós temos hoje. A coordenação da FUNAI, FUNAI Regional, FUNAI Roraima, é uma indígena agora. antes nós não tínhamos esse espaço de diálogo, nós não tínhamos modos para tudo olhar o nosso projeto como se não tivesse importância com a gente. E hoje não, nós conseguimos pela essa união, pela força, buscamos dentro dos movimentos indígenas, dentro das assembleias, criar essa força para fazer hoje, para estar, para fazer e assim implementar outros projetos de vida nossa daqui dos povos indígenas do Estado para sair. Obrigado. Perfeito, Enoch, muito legal. Acho que é isso, é uma evolução, uma construção coletiva, ocupação de espaços para que essa voz seja sempre e constantemente ampliada. Parabéns pelo trabalho realizado aí, eu sou turismóloga, então, um exemplo muito grande aí do etnoturismo na Raposa Sol. Eu só queria complementar aqui algumas contribuições, a Yara Vasco deu uma gama de contribuições aqui, ela fez uma pergunta, não sei se a gente vai conseguir responder nesse momento, mas eu vou colocá-la aqui em questão para a gente poder refletir. Então, considerando os diferentes graus de proteção e vulnerabilidade desses territórios tradicionais dispersos no território nacional, não seria uma estratégia interessante investir também na gestão integrada das áreas protegidas e conservadas, como preconiza o PNAP, a partir dos mecanismos do SNUC, por exemplo, os mosaicos, as reservas da biosfera, também são, acredito que podem ser, sim, algumas estratégias, porque elas estão alinhadas aos mecanismos, mas estão paralelas a eles, então isso é bem interessante, eu acho que é uma possibilidade, então ela complementou, penso que essa estratégia tem potencial, inclusive, de desfensionar os conflitos relativos a sobreposições entre os Cs de proteção integral e territórios tradicionais, eu acho que é uma questão ainda também do SNUC que precisa, poderia ser revista, reavaliada nos próximos anos. Alguns comentários, estudar TICA, a Joana fala, estudar TICA no Brasil escancara mesmo a necessidade de incidência política, inclusive nesse contexto de mercado do clima e regulamentação de contratos olhando para a autonomia desses grupos, é uma perspectiva, acho que super legal, a Isabela Pires parabenizando também Enoque e toda a comunidade pelo trabalho e articulação, acho que é um pouco disso, alguém mais gostaria de participar, dar alguma contribuição, se quiserem, caso não tenhamos mais ninguém, a gente iria passar para a próxima etapa que é uma atividade coletiva e onde a gente trouxe algumas perguntas norteadoras para a gente poder ampliar essa discussão. Vamos, então, passar para a próxima fase? Legal, perfeito. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar e aí a gente dá sequência. Bom, a ideia é que a gente divida vocês, os participantes, em cinco grupos, vocês vão ser redirecionados para novas salas de discussões e aí cada grupo vai ter em torno de 10 a 15 minutos para poder responder uma questão norteadora que já vai ser pré-definida que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, acho que é legal o grupo escolher um representante, vocês pontuam, respondem essas questões, fazem os apontamentos de vocês e aí quando a gente retornar depois desses 15 minutinhos, esse representante vai ter dois minutinhos aí para poder efetuar os seus apontamentos de acordo com o que foi discutido em grupo. Tá bom? Podemos? Eu vou passar para vocês quais são as perguntas norteadoras agora e aí a gente vai fazer a divisão nas salas, tá? Então, a primeira pergunta, ao avaliar o conceito TICA no Brasil, aponte as maiores potencialidades e dificuldades para o desenvolvimento de uma agenda coletiva de atuação no fortalecimento desses territórios? Acho que também muita coisa a gente já trouxe dia 1 e dia 2 a respeito disso, então seria legal. Segunda pergunta, considerando o que foi discutido durante o encontro, aponte o que pode ser melhorado no fortalecimento da agenda TICA no Brasil? E 3, considerando o que foi discutido durante o encontro, aponte as 3 principais necessidades das instituições e das comunidades para a consolidação de um trabalho integrado na gestão desses territórios de vida, tá? Então, a gente vai copiar e colar essas perguntas no chat de cada sala para vocês terem o acesso e fazer a divisão aí nas salas. Lennon, você pode fazer isso para a gente? Sim, eu vou redirecionar todo mundo. Pronto. que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto